Beleza. Cheguei no fundo. Legal. Pelo sinal, você está na coordenada certa. Algum sinal do nosso prêmio? Não. Ainda não. Está vendo alguma coisa daí? Nada. Certo. Eu vou seguir pela correnteza. Entendido. Vai me avisando. Beleza. Aí. Estou vendo aqui que você tem pouco oxigênio. Quer subir? Não. Estou bem. Não deve estar longe. Se não encontrar logo, deixe para lá. Eu vou achar. Por favor. Vamos, Ned. O que está fazendo? Eu achei alguma coisa. O que é isso? Sem ferrugem. É a cor. Acho que bateu nas rochas e se quebrou. Aí. Está murmurando. Foi mal. Parece um pedaço do nosso naufrágio. Acho que estamos quase. Está me zoando, Drake. Está me zoando, né? Ah, isso aí. Achei. Beleza. Como é que está? Está amassado, mas intacto. O que temos aqui? Certo. Estou vendo a carga. Parece que a maioria das caixas está aqui. Consegue me dizer quantas? Vou ter que entrar para saber. Espera aí. Tá. Vamos lá. Pronto. Opa. Bom dia, pessoal. Pronto. Entrei. Parece que a maior parte ainda está presa. Ela tem uma, duas, três. Tá. Pelas minhas contas, faltam duas caixas. Eu vou procurar elas. Espera aí. Que tal subir primeiro e pegar um tanque novo? A caixa deve estar por perto. Deixa eu... Ah, achei uma. Droga. A caixa está presa embaixo da carreta. Faz o seguinte. Pegue a outra caixa primeiro. Aí levantamos a carreta para você. Vê, ué, é por isso que você ganha bem. Ah, é. Achei a outra caixa. Uma já foi. Falta mais uma. Coloque-a na carreta. Estamos perto da sua posição. Certo, até mais. Certo, uma caixa já está guardada. Bem na hora. A gente está em cima de você. Vou descer o que daste. Descendo. Ok, peguei o cabo. Eu vou prender em volta de um dos eixos. Acho que é valor. É. Um já foi. Se liga. Cuidado com o oxigênio. Tudo bem. Segundo. A carreta está presa. Tudo pronto. Saia de perto. Vamos levantar. Quando você quiser. E vamos subir. Ok, é o suficiente? É, ótimo. Só não derruba em mim. Não garanto nada. Ok, peguei a outra caixa. Vou amarrar ela com as outras. Ótimo! Ah, ah, ah! Vamos. Vamos, vamos. É isso ai! Ah, não. É a carga posicionada e contabilizada. E com cinco minutos de oxigênio de sobra. Caramba. Aí, ir lá embaixo então e tentar encontrar outros tesouros. Não, melhor não. Vamos subir? Por todo prazer. Me diz quando estiver no Gidast. Ok, estou pronto. Me tira daqui, por favor. Beleza. Subindo. Olha essa belezura. Como você está? Melhor agora que eu saí do rio. Eu vou feder a peixe por uma semana. Beleza. A gente vai te pegar. Aguenta aí. Estou aguentando. E aí, pessoal. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto pra outra? Totalmente. Tá fazendo a gente ficar mal na fita. Tô fazendo vocês ficarem bem na fita. Tchau, tchau. Meu herói. Vem, vamos ver o que você trouxe. Que tal você deixar outra pessoa se arriscar na próxima? Meleça uma folga. Não, não, valeu. Confira me arriscar do que passar um dia no escritório. Bom, é. Seja como for, vai demorar um pouco a tua próxima. O que você tá falando? E o trabalho de quinta? Ah, qual é? Não. Não. Pergunta. Tá, eu sei que a máquina tá aí. Conheça forte. Vamos ver isso aqui. Quer fazer as honras? Aí, valeu. Valeu. Olha só. Achamos cobre. Você vai ficar surpreso de saber quanto vale essa coisa. O cliente paga bem pela recuperação integral. E se a gente derreter tudo e fizermos as moedinhas? Vamos comemorar. Primeira rodada comigo. Pular de bar em bar com vocês. Não, não. Só com um adicional de insalubridade. Se for tudo bem pra você, eu vou cuidar da papelada e depois chegar em casa e descansar. Fica pra próxima? Tá bom. Você que sabe. Aí. Bom trabalho hoje. Valeu. Cobre. Aí, aí. Nate. Nate, espera aí. O que tá fazendo aqui? Presentinho. Presente? O que que é isso, cara? Eu falei com o meu contato sobre os destroços na costa da Malásia. Ah, não. Aham. O navio tá intacto. É. E a carga tá lá esperando. Você é persistente, sério, cara. A grana do equipamento também chegou. Tá tudo pronto. Menos a... O melhor cara. O cara em que eu confio. O único. Ele tá com o pé atrás. Nem com o pé atrás, nem na frente. Mas me diz esse seu contato. Tem permissão? Não. Ele não tem permissão. Ninguém consegue a permissão, tá? Claro que não. Nate, não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão, não tem competição. O navio é nosso. Sem permissão, eu não vou. Nate. É grana pra se aposentar. Pra nós dois. Eu não tô afim de envelhecer, trabalhando feito um condenado. Você quer? É melhor que a prisão. Olha, vou ter que passar. Você também devia. Tá, leva com você. Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia. Pensar no assunto não mata. Manda um oi pra cá, lhe pras crianças, tá bom? Sem pressão, Nate. Mas pense nisso. Vamos lá. 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 Vamos lá.